Olha só onde eu tô, né? No antigo cenário do canal com tudo mais perto, na verdade. Eu sinto saudade daquele antigo cenário, mas a vida é isso, né, meu amor? O processo de evolução, de aprimoramento é capaz, né? Tá aí aberto pra todo mundo passar por ele. Quem acompanha o Instagram do canal sabe que semana passada eu fui chamada, eu fui dar uma palestra, uma oficina na escola municipal Luiz Eduardo Magalhães. Eu gostei muito de conhecer os meninos lá. E eu fui falar sobre o empoderamento negro, né? Eu tenho um cronograma dos temas daqui do canal pra até ano que vem. Então eu já iria trazer esse tema aqui pro canal. E, sinceramente, às vezes a gente tem que procurar a força e a outra a gente não tem mesmo, né? Cada um tem a oportunidade da vida que o destino oferece. E aí tem que saber se essas oportunidades a gente vai abraçar ou não. É uma questão de escolha. E essa questão do empoderamento do jovem negro caiu, assim, como uma luva pra mim porque eu nunca tinha me visto realmente tão empoderada como eu tô nesse meu momento de vida. Foi um ano cão, entendeu? Um ano cão. Mas foi um ano também que eu resolvi encontrar uma força interna que eu não sabia que eu tinha. Eu encontrei esse bendito empoderamento que todo mundo sai falando dentro de mim. Só que, assim, o empoderamento, na minha concepção, todos nós temos esse empoderamento. Só que o que que falta na gente é descobrir ele. Saber onde é que ele tá dentro da gente e saber como a gente tem que usar ele ao nosso favor. Nesse ano eu resolvi reagir de uma forma diferente pra minha forma de ver arte. Eu não sei viver sem arte. Eu já disse isso aqui em um vídeo do canal, sem produzir algo, né? Então o canal surgiu com uma forma, uma proposta, transformou no meio do caminho e depois transformou de novo. E hoje eu tô com essa proposta que eu tô oferecendo pra vocês. Porque nesse ano eu também tive esse processo de redescobrir o meu amor pela música, o meu amor pelo teatro. Então eu comecei a colocar em prática algumas coisas. Tanto no canal fui melhorando e eu comecei a colocar em prática na minha vida enquanto atriz. Quem acompanha as redes sociais do canal, que acompanha a minha vida pessoal, sabe o dilema, o drama que tá sendo, a dificuldade que tá sendo. Colocar o espetáculo Afro Contos em cartaz. O teatro aqui na nossa cidade é uma coisinha meio complicada de lidar, né? São uns grupinhos e a gente tem que saber lidar com isso. Porque em todas as profissões tem as paneirinhas. Então a gente não pode ficar parando no cantinho sofrendo porque ninguém chamou a gente pra fazer uma peça. Na verdade a gente tem que caçar as coisas que a gente quer. E normalmente a gente tem muito essa mania de ficar sentado esperando de fato. Vamos lá que daqui a pouco vai aparecer alguém, vai me chamar pra fazer alguma coisa junto com ele e com ela. Mas só que eu não tenho muito o perfil de ficar esperando. Eu tava sentindo a necessidade de viver o que eu acredito. Foi um universo infantil totalmente diferente. Que é de contação de história, de contos africanos, de contos afro-brasileiros, de lindas mitologias. E ela foi a proposta que eu trouxe aqui pros vidas de terça-feira. Fui aí pra minha mãe e falei, mãe eu vou botar um espetáculo em cartaz esse ano. Eu quero fazer a coisa acontecer. E aí depois disso eu entrei em contato com os atores que me ajudaram pra apresentar afro-contos lá na roça. Todo o trabalho que tá sendo feito é com muito amor. É com muita persistência. É por ideologia, é por acreditar que a criança, sendo ela negra ou branca, ela precisa ter acesso a esses contos africanos, esses contos afro-brasileiros. Nesses contos que falam sobre a etnia do povo negro, que falam sobre a cultura do povo negro. A gente acredita que a criança precisa ter o acesso a isso. É um acesso que a criança normalmente não tem, né? Há poucos anos que é obrigatório ensinar cultura africana e afro-brasileira na escola de aula. Então assim, pra vocês terem uma ideia, eu não tive acesso ao que as crianças hoje estão tendo. E elas estão tendo, e não acredito que seja com tanta qualidade que poderiam ter, porque é processual mesmo, essa melhoria no ensino, no acesso das coisas. A criança, gente, não nasce racista. Ela se torna racista. É totalmente diferente. Então nós estamos com o espetáculo afro-contos em cartaz no Teatro Mulher, certo? Nós vamos estrear agora dia 4 de novembro de 2017. Nós teríamos 8 apresentações sábados e domingos, sábado às 16 horas e domingos às 11 horas e às 16 horas. A gente acredita no nosso potencial e a gente acredita que esse conteúdo vai fazer a diferença de forma positiva na criança. Quando a gente fala sobre empoderamento do jovem negro, é a gente ir contra uma maré muito forte, muito grande, muito pesada, mas que a gente pode, tendo chances ou não tendo chances, a gente tem como conseguir. Porque a gente tem que encontrar essa força dentro da gente. Não é externo, é interno. Bom, gente, semana que vem tem vídeo novo aqui no canal. Fica conectado, fica grudado, se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa um comentário nesse vídeo, certo? Nos outros também. Segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook do canal. Não desista do que você acredita. O empoderamento tá dentro de você. Então, até semana que vem, com o tema babado mesmo e lacrando aqui na frente da câmera. Um beijo, gente! Mua!